Eu sou muito fã do Luka Modric, é um jogador fantástico, dinâmico, participa do jogo o tempo inteiro, mas eu não teria dado prêmio a ele. Eu acho que, eu não sei como os caras conseguem deixar o Messi em quinto lugar, é uma coisa maluca. É verdade. Acho que nem se você se esforçar, você tenta, não, vou deixar o Messi em quinto, é brincadeira. Me parece que nesses prêmios aconteceu uma, as pessoas estavam com uma vontade enorme de quebrar a hegemonia Messi-Cristiano. Ah, temos que arrumar alguém diferente. Então, eu votaria no Messi e a segunda opção seria o Cristiano, depois vem os outros. Então, eu discordo do Prêmio Modric, apesar de ser muito fã e de considerar um jogador fantástico, não consigo ver como alguém pode jogar mais que o Messi e o Cristiano nesse momento. Márcio, como é que é essa história de bola de ouro? Ah, então, eu li aí que nossa joia, nosso tesouro só foi o décimo segundo, né? Foi, foi mesmo, foi o décimo segundo. Não tá no pacote, né, Wanderlei, o que ele fez na Copa, né? O Modric na Liga dos Campeões. Eu acho que Cristiano Ronaldo, que Messi, o próprio Neymar, eu gosto de talento, né? São muito mais jogadores do que o Modric. Eu, se fosse votar, mesmo com o que cada um fez nos últimos anos, eu votaria no Cristiano Ronaldo. Mas a gente tem que levar em consideração que o que fez na Liga dos Campeões, é... Tá em boas mãos, né, Wanderlei, o prêmio. Tá em boas mãos. E o Neymar tem que colocar a mão na consciência. Já melhorou muito, mas o vexame que ele fez na Copa, pelas atitudes, né, Wanderlei, de cair, foi chacota mundial... Ele joga muita bola, ele não é o décimo segundo do mundo. O Neymar é muito mais do que isso, ele tá muito mais acima do que isso. Mas é um pacote, né, Wanderlei? Não é só pegar a bola e o que o cara faz, né? E o Neymar, o que ele fez na Copa foi muito ruim, né, Wanderlei, pra ele, pra imagem dele, né? Mas que aproveite aí esses meses aí de sorrisos o Modric, mas bola por bola... Sem dúvida. Ele não tá no mesmo patamar dos demais, né? Sem dúvida, mas é aquele negócio, né? Se serviu pra o cara pensar um pouquinho, tá ótimo. Eu soube que teve um senhor lá que quis invadir a premiação, rasgando o peito, né? Talvez o Bruno conheça. Bruno, pra... Tem uma coisa que seria impossível o Neymar estar entre os dez primeiros sem jogar metade da temporada europeia também. Ele ficou três meses fora. Ele ficou fora da parte final da temporada europeia. Mas esse tonto do texto eu não falo, mas tudo bem. Ele não teve nenhum destaque na temporada, porque aí foi uma escolha dele. Ele joga num campeonato em que o time dele joga sozinho e ele ficou fora da parte final da temporada inteira. Da parte final da temporada inteira, na parte final da temporada. Então não teve destaque enquanto ele jogou, ele estava muito bem no clube dele. E aí fica difícil ter um parâmetro, porque o campeonato que ele joga, que é o campeonato francês, é um campeonato muito abaixo, que os adversários estão muito abaixo do PSG. Mas sobre o Modric, já falei muitas vezes, sou fã, acho um jogador fantástico, mas é difícil levar uma premiação dessa a sério. O Messi e o Cristiano são dois ETs. Enquanto esses caras jogarem, é difícil levar a sério qualquer outro vencedor. Não tem jeito, eles são absurdos. Você conseguir colocar o Messi em quinto lugar numa votação, é caprichar, é você cavar. É pedir para os caras unir. Os caras estão de brincadeira. Aí tem que clicar com o Cristiano Ronaldo e não vai. O Salah, nessa aí não ficou. Mas na FIFA o Salah ficou na frente do Messi, não dá. O Salah fez uma temporada espetacular, mas o Messi se jogasse só com a perna esquerda, ele é melhor que o Salah. Não tem. Bate o Zandré fez ação dele, esse voto. É difícil levar a sério uma premiação que você tem Messi e Cristiano e os dois não ganham. Eles deviam até... Você quer fazer uma premiação que eles não ganham? Tira os dois. Ó concurso, os dois estão fora. Aí você faz entre os outros, mas não tem a melhor condição.